E aí pessoal, mais um vídeo modo cooperativo com o Artanis no mapa Sight of Amor. Eu acho que já comentei um vídeo anterior em que havia jogado com o Menski, mas agora estou com o Artanis. Então um breve resumo é você destruir alguns Void Silver, que são os 5 pontos que estão espalhados aí no mapa. Você tem que destruir eles dentro de um certo período, porque se você deixar vencer esse tempo que está correndo na parte direita superior, vai acordar assim um monstro overpower e vai destruir todo mundo. Então nós não queremos isso e você tem que destruir essas 5 estruturas dentro deste curto espaço de tempo. Com o Artanis assim tem algumas facilidades, porque você não precisa fazer tanto Supply ou Pylon para aumentar o suprimento. Então de livre você já consegue fazer uma boa quantidade de tropa sem se preocupar com os Pylons. Mas eu acabo fazendo porque sem eles eu não consigo expandir a minha base. Então de começo você faz um Gateway, para começar a construir alguns Soldados, alguns Extratores de Gás. Então esse mapa é considerado um nível difícil, tanto é que quando você finaliza ele, geralmente pelo que eu tenho acompanhado, ele dá pelo menos uma porcentagem maior de experiência. Por causa do nível de dificuldade. Então não é assim um mapa tão fácil, mas no modo normal você consegue fazer até que tranquilamente. No modo difícil é um pouco complicado, porque de cara já começam a vir vários ataques. Mas só que eu consegui fazer uma boa com a Zagara, eu acho que não cheguei a fazer com o Artanis. Talvez futuramente eu possa postar um vídeo com o Artanis jogando no modo difícil. Mas o que muda assim? O que você pode fazer? Ao invés de você focar na parte de estrutura que nem eu estou fazendo agora, você já começa a fazer pelo menos uns dois canhões. Próximo ao Pylon que está próximo ao Nexus. Então com isso você consegue segurar os ataques iniciais que geralmente não vem assim, com soldados muito fortes. Então deixa eu fazer o máximo de estruturas para fazer os soldados iniciais. E depois eu foco em unidades um pouco mais fortes, como o Tempest que eu adoro. Fazer um Starport. Não, Stargate. Falei errado. Às vezes eu confundo muito, porque com estrutura do Terran, então isso acaba me confundindo. Mas é basicamente isso. Então foi feito quase todas as estruturas. E falta fazer mais uma que vai liberar aquele Tempest, que é aquela nave poderosa. Então só falta fazer mais aquele, mas o ruim é que aquela estrutura que libera, se eu não me engano é caro, porque ele pede 300 de ouro e 200 de gás. Então não é tão barato assim. Então deixa eu fazer alguns soldados iniciais e destruir esse primeiro Void Silver. Que assim não é tão difícil, você consegue fazer até numa boa. Deixa eu ativar o escudo para poder aguentar um pouco mais de porrada. Soltar um Everton Junday, se eu não tem tanta dificuldade de ganhão pelo Mach-Droll X. Então o primeiro assim é de boa, não tem tanta dificuldade. Agora vamos ver o que que eu posso fazer. Deixa eu comprar o... O Fleet Beat Home. Que vai liberar aquela nave poderosa. Eu vou fazer um que vai dar assim, upgrade de Robotic Facility. Que é isso aí. Por quê? É o Robotic Bay. Por que eu faço isso? Porque no caso dele, ele tem um upgrade assim importante. Que ele aumenta a velocidade e o range, né? Ou seja, a distância daqueles Observer. E também aumenta o tiro do Immortal. Que também é uma das unidades fortes do Artane. Então vale a pena você fazer. Então deixa eu limpar essa parte aqui de cima, por quê? Na missão secundária vai vir aqui uma base. Uma nave. Então deixa eu limpar aqui. Para que a nave possa realizar a sua missão, né? Que eu acho que era de resgatar algumas unidades dos protos. Feito isso, é bom você limpar essa parte aqui um pouco mais para cima. Porque essa nave vai descer, né? Então ele vai passar por esse caminho. Então é bom você liberar um pouco essa região. Mas não sobe muito porque tem um outro Void Silver. Que esse de cima é um pouco mais difícil. Então, com as tropas iniciais, não recomendo você ir para a parte de cima. Eu recomendo você descer. Assim você já libera a sua base secundária para aumentar a extração de mineral e de gás. Eu acho que meu companheiro está me aguardando lá embaixo. Mas deixa eu fazer a limpa nessa região. Olha os zelotes. Deixa eu fazer um Observer. Acho que dá para fazer um Tempest. Estou sem gás, né? Ainda não dá. Deixa eu limpar aqui também, aqui embaixo. Que também tem base inimiga. Ah não, não é base inimiga. É meu amigo. O cara já fez a limpa para mim. Eu vou usar aqui o especial, né? O de Solar. Um dos especiais que eu mais gosto aqui no Artan. É, foi fácil. Não foi tão difícil, não. E fazer aqui a minha expansão, né? Chamando aqui o Probe. Não, essa parte de cima era minha, né? Mas deixa quieto. Eu vou para a parte de baixo. Fazer o meu Nexus. Expansão de gás. Mas eu, geralmente, eu coloco assim um Pylon em cima do Nexus. Para colocar de dois a quatro canhões de defesa. Assim ele já dá uma pequena segurada quando vi aí inimigo. Então dá tempo de... Das minhas tropas voltarem para a minha base secundária. E poder fazer a defesa. Eu faço aqueles dois upgrades. Dos Observer e do Immortal. E do Tempest. Aquela nave de transporte, ele vai descer para essa região aqui embaixo, né? Então é bom você já limpar aquela região. Então é bom você já limpar aquela região. Eita, o negócio demora aqui. Aí eu faço uns dois a quatro canhões. Não, vou fazer uns quatro porque geralmente vem bastante ataque. Principalmente para a minha base, né? Aí. Aí. Aí vocês vão vendo que o Menski, né? Que é o meu colega. Ele vai fazendo um monte de artilharia. E eu vi que ele ficava atirando de longe, né? Então tem algumas estruturas que foi ele que atacou de longe. Até que não é uma mais estratégia. Já que não precisa você ficar gastando com tropas. É bem mais econômico. Eita, tá demorando. Acho que com isso eu já consigo atacar essa região. Aí eu já ataco por aí. Ah, o cara já tava fazendo a líquida pra mim, né? Então... Só de artilharia. Não, não mata. Não. Aí. Então, essa região assim... Foi até que tranquilo porque o meu companheiro, ele já... Destruiu as estruturas utilizando a... Como é que fala? A artilharia. Que tem um nome assim, até que complicado, né? Era... Earth, Split, alguma coisa. Over, alguma coisa. Bom, o cara já tá indo na parte de cima, né? Vocês veem que ele usa aquela nave assim que tava parecendo um holograma do Menski? Nossa, isso aqui ajuda muito porque... Aumenta aquele... Aquele especial, né? A energia do especial do Menski. Então, eu só descobri isso agora, né? Eu não sabia que ia fazer tanta diferença, né? Mas, faz. Então, deixa eu ajudar ele aqui em cima. É bom você também já limpar essa região porque... A sua nave, ele vai subir novamente. Então, é bom você limpar um pouco as tropas nessa região. Um encontro familiar. E vocês vão ver que uma das estruturas é destruída totalmente pela artilharia. Mas, antes disso, enquanto o meu amigo foca lá embaixo, eu vou limpar a parte daqui de cima, que vai ser o próximo ponto em que a nave vai vir. Então, essa parte realizada. Fazer alguns upgrades de armas, de escudo. E deixa eu limpar essa região, né? Que é a base do inimigo. Usar o meu escudo. E socar de zealotes. Enquanto isso, vocês vão ver que um dos Void Silver, lá embaixo, vai ser destruído por meu inimigo. Não, meu companheiro. Eita. Então, a gente já viu que foi destruído, lá embaixo. Tinha dois Void Silver, agora só tem um. Então, o cara fez a limpa assim por cima, né? Vou esperar as minhas tropas chegarem. Deixa o cara atacar e... Essa artilharia, assim, às vezes é muito apelão, né? Se for ver. É bem prático. Fazer mais alguns soldados. Deixa eu ver se eu consigo atingir, pelo menos, até o limite de quantidades. Ah, eu tô sem dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Fazer mais uns dois tempos. Passos, não, não. Acho que vou fazer um Immortal. Quer saber? Já vou avançar. Que se dane. Eu só tava querendo limpar a primeira parte, mas os zealotes acabaram indo, né? Então, que se dane. Eu vou com tudo. Ai, caramba. Nossa, o cara soltou a especial do Manski, que é o Nuclear Annihilation. Não. Ô, louco, mano. Maravilha. Bom, então termina mais um... Mais uma gameplay. Espero que vocês gostem. Deixe seu like e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.